E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a música No Silêncio de Deus, do Leandro Borges. E se você gostar desse vídeo, ou se você estava esperando por ele, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo de vocês, que isso é muito importante para o canal estar crescendo cada vez mais. E também, deixa o seu like. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo lento. Então vai ser duas pra baixo, duas pra cima, duas pra baixo pra cima, duas pra baixo, duas pra cima, duas pra baixo pra cima. E os acordes que vamos estar utilizando nessa música, eu vou estar deixando a seguir para vocês aprenderem e conseguir acompanhar esse vídeo. Você sabia que aqui no canal temos mais de um vídeo todos os dias? É muito conteúdo. E para você não perder, é muito fácil. Basta você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e clicar no sininho, que assim você será notificado todas as vezes que sair um novo vídeo aqui no canal. E para você não perder. Você sabe que aqui no meio. Porque esse par, quando a minha alma cria, a alma me agradece a ela. Como a nossa receita, quando a minha alma cria, a alma me agradece a ela. E comigo, meu Senhor, você faz só que eu e eu e eu. E ter uma resposta É que eu sou Eu tenho um pouco mais Desde que o céu está aqui Eu tenho um pouco mais Eu tenho um pouco mais Mais de Deus Não me ouve Eu estou aqui Não tem mais forma que vai amar Não vou só te ver 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 Amém. 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 Você sabia que no canal tem vários vídeo-aulas e dicas para você começar a aprender a tocar hoje? Então clique aqui para ver a minha última vídeo-aula que eu postei. Ou clique aqui embaixo para você ver a minha playlist especial que eu preparei para você.